A real é que golpe eles nunca morrem, eles só ficam mais modernos. E bom, não preciso falar que tem uma galera no tibia até hoje na missão de continuar enganando os outros. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar três formas de pessoas má-intencionadas, não sei nem eu falar o plural disso aí. Pessoas mal-intencionadas estão tentando roubar sua conta, então fica esperto porque é o seguinte. Fala rapaziada, cheguei com os conteúdos, e antes de começar o vídeo, você já tá ligado o que vocês tem que fazer, né? Você já vai estourar a bateria do Nokia, sim, do Nokia mesmo, em cima desse like aí pra dar aquela fortalecida na firma. Se inscrever no canal também daquele jeitão de sempre, e bora pro vídeo. Eu vou começar com a tática mais ansia de todas. Por incrível que pareça, por mais velha que seja, ela tem predominado e levado a conta de muito maluquinho por aí. E não, eu não estou falando das cartas que você recebe no jogo. Apesar de eu já ter falado isso várias vezes, que a Cipsoft não se comunica usando cartas no jogo, quer dizer, pelo menos não ainda. Então você não tem que abrir link nenhum, mas nem é disso que eu tô falando das ideias. Tô falando de clone phishing. Também já expliquei, mas obviamente, deixa eu explicar de novo. Acontece que tem uma galera, e isso já faz mais de década, desde que internet e internet, que tem clonado páginas pra se passar pela página oficial de alguma coisa, pra que a pessoa não desconfie de nada e coloque seus dados lá. Só que na verdade, esse site ele vai redirecionar as informações pra aquela pessoa e não pro site oficial. E é óbvio que no Tibia não seria diferente isso, e é por essa mesma razão que eu sempre digo pra vocês não digitarem Tibia no Google, pelo amor de Deus. É, isso acontece no Tibia também, a galera clona o site oficial e fica igualzinho, literalmente, eles pegam todo o código do site oficial e replicam a página e só mudam o domínio. Muitas pessoas têm o costume de digitar Tibia no Google e clicar no primeiro resultado, e os malucos que não são bobos nem nada já perceberam isso. E o que que eles fazem? Pagam o Google, sim, o Google Ads, pra poder colocar os domínio com o golpe no primeiro resultado. Então, não precisa falar nada, né? A quantidade de gente que clica ali e perde a conta. Também não é assim, né? Você não vai clicar e perder a conta. Você abrir o site, ele é como o site do Tibia. E os caras são tão ligeiros, se liga só, pra ver como o negócio é sutil. Eu sei porque eu já... Eu já nada. Esquece. Eu já sei como funciona, eu sei que você ficou curioso. Já me ofereceram uma página dessa daí, mas eu disse, não, tô suave, só quero a minha conta mesmo, a dos outros não precisa. Basicamente, quando você digita a sua senha ali, hoje é senha e e-mail, né? Na época era account name. O site, ele é uma cópia do site do Tibia, certo? Então, a primeira vez que você digita nesse site fake, você envia as suas informações. E os caras são espertinhos, porque depois que você digitou, enviou pros malucos tua conta, teu CPR, tua família, eles te redirecionam pra mesma página, mas dentro do site oficial do Tibia, que é pra você não desconfiar de nada e achar que simplesmente o site bugou. E aí, se você digitar novamente, você vai conseguir logar no site do Tibia.com, porque agora é o site do Tibia.com. Então, cara, ó, fica ligeiro. Tem pessoas que vivem disso e tem muita gente desatenta, então, né, já fica esperto com esse rolê. E agora, vamos pras práticas mais utilizadas dessas últimas semanas. Essas próximas, elas vão usar persuasão. A rapaziadinha do golpe vai querer usar você e seus amigos, ou tentar te pressionar de alguma forma pra você fazer o que ela quer que você faça. Deixa eu explicar. Bom, vou explicar uma aqui que ela não... Eu não sei o nome disso, deve ter um nome profissional de acordo com as normas da BNT2 dos golpistas e sei lá. Não sei o nome científico da parada, mas eu chamo de golpe da amizade. E bem, esse funciona da seguinte forma. O cara te manda uma mensagem mais ou menos assim. Oi, lembra de mim? Não. Te dá uma dica. Preciso dei minhas senhas. Mas você fica pensando, eu tenho a senha do cara. Só que, obviamente, que ele tá num personagem que você nunca viu na vida. Que, normalmente, é level 5, né? Os caras nem poupar pra dar o golpe. Um char level 5 pedindo uma senha. Nada suspeito. Só que ele não tá pedindo a sua senha, ele tá pedindo a senha dele. E, bom, é a minoria aqui, cara. Calma aí, deixa eu tomar uma água, pera aí. Até aqui já serve pra uma minoria desavisada cair nesse golpe. Só que, obviamente, que não é todo mundo que vai passar a senha, porque um cara pediu, né? Se você tem um mínimo de desconfiança que tá rolando alguma coisa esquisita, você vai entrar em contato com seu amigo, ver se é ele mesmo. Vai verificar aquele char, você não vai passar a senha assim do nada. Embora isso já tenha acontecido. Mas você não acha que os caras que vivem fazendo isso vão parar aí, né? É claro que os golpistas têm uma carta na manga. Acontece que se você não acreditar no papo dele ali pelo jogo, ele vai te chamar no Discord. Só que na hora que você for pro Discord, é o seu amigo. É como assim, meu amigo, meu amigo foi hackeado? Não, na verdade, o cara se deu o trabalho de passar semanas estudando o Discord da sua guild, o Discord dos seus amigos, vendo sua interação com eles, e ficou só cuidando quem eram as pessoas que você mais conversava. E aí, na hora certa, que ele pediu pra você confirmar, ele se vestiu de seu amigo. Mudou o nick dele no Discord e a foto dele no Discord. Pra ele fingir que, na verdade, é o seu amigo, mas não é. É só uma cópia do seu amigo, basicamente isso. Aí o negócio já se torna muito mais convincente, você não acha? Pô, o cara me chamou no Discord pra confirmar que é ele. E aí, muita gente acaba passando a senha. Você pode pensar, ah, mas eu nunca cairia num negócio desse. Sim, pode ser que seja verdade. Eu, por exemplo, nunca caí. Olha que eu conheço esse golpe desde que Venebra foi lançada. Quando que foi lançado a Venebra? Eu não sei. Era todo dia que eu entrava nesse jogo que eu falava, Oi, lembra de mim? Brother, você me chamou há três minutos atrás. Como é que eu não vou lembrar? Oi, lembra de mim? Tava até ficando chato. Tinha tanta gente tentando aplicar o mesmo golpe, cara. E já não tinha mais vítima, entendeu? O mercado ali dos golpistas tava meio embaçado. Tava tendo muita demanda e pouca oferta, né? Pouca conta pros caras hackearem. E aí, de tanto eu receber essas mensagens, no começo eu só ignorava ou dava uma resposta qualquer pra zoar com o cara. Só que o cara normalmente bloqueia. Mas isso é errado, sabe por quê? Não, a Lu vai te ensinar certinho como que você reage se alguém te mandou uma dessa aí. Você pode estar pensando, Ah, mas é só ignorar como você falou aí. Não, tem algo melhor que isso. Quando um maluco te manda uma dessa, ele tá doidinho pra limpar a sua conta. Esse é o objetivo dele. E ele quer que você entre no joguinho dele pra ele te enganar. Só que o que você vai fazer? Boom! Reverse. É isso. Você não vai cortar o cara ou mandar algum, sei lá, um caule pro maluco, um copi-pass ali pra trolar ele. Daí é coisa de iniciante. Você vai levar o cara no joguinho dele. Começar, lembra de mim? Pô, cara, eu acho que sim. Teu nome é não sei quem? Ele vai dizer, é. Aí o cara vai correr lá pra trocar foto do Discord, não sei o quê. Vai se vestir do seu amigo. E você vai levando o cara. E ele vai te pedir a senha. Só que aí você mete o louco e diz assim, Cara, eu não me lembro, eu acho que era isso aqui. Ele vai lá tentar. Não vai dar certo. Porque obviamente você vai passar uma senha falsa. Aí você muda um pouquinho a senha. Fala, ah, eu acho que é isso aqui então. Aí também não vai dar certo. Você faz isso tantas vezes que você vai presentear o cara com um IP bloco de 30 minutos. O cara vai ficar pistolaço com você. Porque ele realmente acreditou que você tava caindo no golpe. Mas você na verdade tava dando aquele outstanding move. Você já tava há anos luz na frente do cara. Pode ter certeza que essa é a pior coisa que os caras podem receber. Não é um xingamento? Pelo amor de Deus, nem xinga o cara também. Que ele pode te reportar, tá? Você perder sua conta por ter xingado o maluco. Então é isso aí. Joga o jogo do cara aí. E mete a play, fi. Mostra quem que é o bichão do bagulho aqui. Enrola o maluco o máximo que der. É, confia, vale a pena, recomendo. E o nosso último golpe da lista. Na verdade ele é uma versão bem parecida com esse golpe da amizade. E esse aqui eu apelidei de golpe da dominante. Não, calma. Não tô falando desse golpe aí não. Acontece que da mesma forma que o cara vai usar uma engenharia social pra fingir que é teu amigo. Ele vai usar essa engenharia social pra te cobrar de acertar algo que você não acertou. Só que na verdade esse algo que você nunca acertou também nunca existiu. O cara vai meter algum enrosco pro seu lado. Tipo, aí mano, você se desacertou com o cara lá. Você ficou de pagar ele, hein. Se você não pagar, nós vai ir na tua casa com uma lâmpada fluorescente de 3 metros pra resolver esse rolê aí, beleza? Aí obviamente você não quer enrosco pro seu lado. Até porque eles aplicam esse tipo de golpe com a galera que tá jogando de boa ainda. O cara tá, sei lá, caçando uns hotwormer. Vai cobrar o GB do cara que tá caçando hotwormer. O cara quer aliviar o lado dele. Quer jogar tranquilão. Eles falam, entra aí no TS pra gente resolver. E sim, pior do que os outros golpes. Agora o golpista vai entrar em contato por voice com você. É, os caras não tão mais nem aí. Eles te chamam pra um TS fake da vida no Discord. E é a mesma coisa. Eles fingem que se são algum player da guild do seu servidor mais influente aí, dominante, seja lá o que você quiser chamar, pra te cobrar o rolê e te enganar. Aí você vai pagar dinheiros pra pessoas que você nem conhece. Que na verdade são golpes. Só que é claro que se um boneco level 8 te mandar mensagem, você não vai acreditar que o cara é da dominante. Então esses espertinhos estão mandando mensagem usando personagens de level mais alto. Pois é, cara. Tem level 900 dando esse tipo de golpe. usando do medo da galera, seja non-PVP ou PVP, e arrancando umas boas tibia coins. Não é pouca coisa, não. E aqui, pra dar counter nesse tipo de golpe, eu acho que, bom, é por voz, né? Então não tem nada melhor do que você mandar um celular. É dizer gemidão do zap, é um negócio tão 2015, né? Não sei, coloca um negócio pra mudar sua voz. Fica zoando com o cara aí, diz que vai fazer um empréstimo no banco pra comprar tibia coin e pagar ele. Ah, me anima o cara pra você dar uma trollada final depois. Garanto pra você que é a melhor coisa que tem. Vai te deixar mais feliz, inclusive. Só confia. Bom, minha rapaziada, vou dar aqueles conselhos gerais de pai, né? Porque nunca abram link que vocês não conhecem, não abram e-mails, não abram sites. Site oficial do tibia, tibia.com, não tem erro. O Cipsoft se comunica pelos e-mails oficiais deles. Se você quer ver a informação de um personagem, vai no site do tibia.com, vê se o cara existe, se ele é da guild que ele tá falando. Cuidado com esse golpe do Discord que ele tem acontecido muito mesmo, hein? Fica ligeiro com essa fita. Não vai achando que você é blindado, que você nunca vai cair, porque, ó, na correria do dia a dia, às vezes é difícil parar e tirar um tempo pra ter certeza que tá tudo do jeito que deveria ser, hein? Repassa esse vídeo aqui pro seu amigo que voltou a jogar, seu amigo que é novo no tibia, pra informar, rapaziada, que tá rolando esse tipo de coisa aí. E se você é golpista e tá me assistindo, cara, vamos parar com isso aí. Bora trabalhar de verdade aí, ganhar uma grana, construir um negócio, né, mano? Ganhar os outros é um bagulho meio embaçado. Não esqueça de deixar um like se ainda não deixaram, se inscrevam no canal também daquele jeitão de sempre. Não esqueçam de beber água que beber água é muito importante. É isso aí, valeu, valeu, falou e fui!